Eu sou muito velha, quando eu não fai mal, eu acho que se eu não sei por um copinho dele. Eu sou muito velha, quando eu não fai mal, eu acho que se eu não sei por um copinho dele. Eu sou muito velha, quando eu não fai mal, eu acho que se eu não sei por um copinho dele. Eu tenho que ver melhor, eu não sei por um copinho dele. Tchau. 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 Tchau.